Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Viana Rodrigues E hoje estamos aqui com o time do HW Flames E eles vão passar por essa pista Mas antes disso, deixem o seu like e se inscrevam no canal pra fortalecer o meu canal E hoje nossos candidatos vão passar por esse looping, como eu falei Primeiro vamos com o 41 Willys Botar aqui o lançador Vamos lá, hein? Se perdeu, perdeu Ah, não vai dar, gente, porque ele é muito grande Esse teto alto dele aqui não vai dar, ele tá fora Ok, pelo menos o Remy Barracuda vai conseguir, né? Pera Ok, já botei aqui e Ah, o Remy Barracuda bateu e fez uma pirueta Também não conseguiu Tá fora Esse aqui é o Camaro 69 Vamos ver Pera, deixa eu ajeitar a pista, eu acho que é por isso que eles estão perdendo Vamos lá Nossa, fez um looping perfeito, ó Vai ficar aqui Com o campeão Agora vamos com o Dodge Charge O Dodge Charge é 500, cara Vamos lá Dodge Charge é 500 Vamos ver, né? Vamos ver, né? Se ele consegue passar que nem o Camaro Também conseguiu Temos dois vencedores Dois vencedores aqui E por último É o Ford Falcon É o 1973 Ford Falcon XB Pera Deixa eu ajeitar aqui Pronto Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver se o Ford Falcon consegue passar Vamos lá 3, 2, 1 Ele capotou Então Tá fora E os únicos dois campeões foram esses daqui Mas Calma, calma, calma Ainda falta Uma coisa pra desempatar Os dois campeões aqui vão disputar Pra ver quem realmente é o campeão Então vamos lá O primeiro campeão de todos que passou Foi o Camaro 69 Vamos lá Eu já ia botando o Dodge Charge Mas vamos lá Ok Aqui está o Camaro 69 Vamos ver se ele passa, hein? Passou Boa Boa Continua sendo o campeão E o Dodge Charge O Dodge Charge é o último Vamos lá Vamos ver se ele vai conseguir passar ou não Vamos ver É, ele se prendeu um pouco no loop E então Tá fora E o único campeão de todos foi Camaro 69 Camaro 69 Ele é o único campeão que conseguiu passar Então O que ele ganha O prêmio dele foi Uma carreta com um corvette dentro E é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like E se inscreva no canal Pra fortalecer o meu canal Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau